Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cani, Avertis, Mbappé, Aaland, quem pode substituir Benzema no Real Madrid? O Real Madrid está à procura de um avançado depois de confirmar a saída de Benzema, que fez o seu último jogo pelos merengues no confronto de domingo com o Atletique Bilbao para o Campeonato Espanhol. Entre as atuais preferências e oportunidades no mercado, destacam-se alguns nomes quem pode assumir o cargo no Santiago Bernabéu incluem Cani, Avertis, Mbappé e Aaland. Substituir a ausência de Benzema é uma prioridade do Real Madrid para a janela de transferências europeias de verão, que se abre para o futebol espanhol em 3 de julho. Para os atuais detentores da Bola de Ouro, o clube também demitiu Asensio, Hazard e Mariano Dias, é óbvio que, como estamos deixando quatro atacantes, é aí que precisamos entrar e vamos fazer isso tem tempo para, buscamos um atacante que marque gols, esse é o perfil do atacante, destacou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti. Pontos. O Real Madrid jogará a Liga dos Campeões como de costume. Segundo o jornal alemão Bild, o clube espanhol prepara uma oferta generosa pelo jovem de 23 anos. O jornal espanhol As recorda ainda, que pela pouca idade cumpre a agenda de renovação do plantel merengue. O avançado inglês já demonstrou o instinto de golo de Ancelotti, e, segundo As, seria a mesma preferência do treinador. Ele marcou 280 gols em 435 jogos pelo Tottenham, e é o maior artilheiro da história da Inglaterra com 55 gols em 82 jogos. O Tottenham também está prestes a ser eliminado das competições europeias na próxima temporada o que, segundo a imprensa inglesa, faria com que o jogador de 29 anos quisesse deixar o clube. Os dois rivais são o Manchester United, que já teria recebido, um pedido de 100 milhões de libras, segundo o jornal inglês Titelegrape, e um suposto desejo do atacante permanecer na Inglaterra, para tentar quebrar o recorde de Alan Searer de 260 gols na Premier League, Cane tem 213 na manga, Real Madrid tentou contratar Mbappé no ano passado não houve custos, mas o avançado.